O duelo entre Cruzeiro Internacional, adiado por conta das fortes chuvas que castigam o sul do país. Ontem eu estava conversando com o grande Cássio da Cateó, que é um dos maiores gestores do mundo. A Cateó é espetacular muito por causa dele. E o Cássio, inclusive ontem por telefone, até emocionado, me contando, relatando a gravidade dessa catástrofe que acontece no Rio Grande do Sul. E aí depois que o Cássio me falou isso, eu automaticamente fui ligar na Rádio Gaúcha, o governador Eduardo Leite estava dando uma entrevista. E o governador falando e anunciando, gente, nós estamos próximos da maior catástrofe da história do Rio Grande do Sul. Aí eu comecei a ver os vídeos, assistir aos vídeos e depois eu vi na televisão e falei, meu Deus do céu, é um negócio assustador o que está acontecendo lá. Então a CBF que erra mais do que acerta, acertou dessa vez, adiou o jogo, né? E aí Grêmio, aliás os times do Rio Grande do Sul, porque não tem nem como deslocar, está caindo ponte para todo lado, tem risco. Tinha carros parados em locais onde encostas desceram, só terraram carros, pessoas morreram. Até agora foram 12 mortos com mais de 20 pessoas desaparecidas. Então vamos cuidar de outras coisas, como por exemplo, os tão importantes quanto essas. E vamos deixar o futebol, principalmente naquilo que envolve os times de lá, de lado, né Valor? Uma medida acertiva. É, esportivamente falando, para o nosso trabalho, ninguém quer esse tipo de situação. Mas, de verdade, gente, não existe nada mais importante do que a vida humana, o bem-estar das pessoas, né? É, é um colapso total no Rio Grande do Sul. Então, fica difícil imaginar algum outro tipo de atividade em um lugar desse que não seja a preocupação com as vidas e o resgate, a atenção às pessoas. Então, por favor, né? Não venho dizer, ah, mas esse jogo vai ficar sem dado. O calendário já é ferrado, né? Não é por conta disso que o calendário vai ficar complicado. E, cara, o futebol fica aqui, ó, microscópico, invisível a olho diante de uma circunstância dessa. São assustadoras as imagens. Até pus no meu Instagram agora há pouco um vídeo de uma mulher que afogou, se foi descendo na correnteza de um rio, eu não sei que rio era, foi descendo e o cara mostrou ela descendo e disse, pô, óbvio que não vai sobreviver. Rapaz, pois ela sobreviveu. Ela contando, tá lá no meu Instagram, ela contando de tudo que aconteceu, daqui a pouco ela boiou, conseguiu segurar numa árvore. Mas era muita água. E ela falou, não, eu não podia, eu pensava, eu não poderia morrer, eu não poderia morrer, eu sou muito nova, eu tenho muita coisa pra fazer e tal. Gente, gente, que tragédia, que tragédia. Bom, a tragédia é que os governantes cuidem disso, o suporte total, as forças armadas, nem suporte, porque o negócio tá muito grave lá. Mas do lado de cá eu preciso voltar e trazer pro futebol. Gui, com o jogo adiado, com esse início de trabalho do Ceaba, isso acaba, se é que é possível dizer isso, isso acaba ajudando com que ele busque o aprimoramento do time, porque ele não teve muitas sessões de treinos também não, né Gui? Sim, com certeza. E eu acho que ajuda não só o Cruzeiro, ajuda o Inter também, porque o Inter poderia ter as baixas aí do Valência e do... Qual que é o outro jogador do Inter que também tá machucado, tá voltando agora? Alan Patrick. Alan Patrick, Valência e Alan Patrick, eles têm tempo de recuperar. Em relação ao Cruzeiro, o Ceabra, pra você ter uma ideia, agora ele vai ter o mesmo tempo de trabalho que vai ter o Lacaleira no meio de semana. O Lacaleira e o Cruzeiro jogaram os seus últimos jogos no mesmo dia, o Ceabra teria menos tempo de treinamento, agora vai ter praticamente uma semana cheia pra conseguir, de fato, colocar suas ideias dentro de campo pra este time do Cruzeiro, que ainda é um time instável, é um time que oscila, jogou bem contra o Vitória, tá certo, o Vitória quis jogar, saiu pro jogo, enfim. Mas o Cruzeiro vai demonstrando de pouco a pouco evolução. E a tendência, pelo menos a gente espera que seja a tendência, é que essa evolução continue com esse tempo de treinamento que tem o Cruzeiro. Então, assim, tragédia à parte, que com certeza aí a gente não pode medir o tamanho dessa tragédia, desse prejuízo pras pessoas, pras vidas do pessoal do Rio Grande do Sul, mas esportivamente falando, eu acho que é positivo pro Cruzeiro, pra dar mais tempo pro Fernando Ceabra, pra conseguir, de fato, colocar suas ideias pra esses jogadores conseguirem executar. Falando em Ceabra, falando em Cruzeiro, a informação que acaba...